Olá, bom dia! Depois de quatro meses, ele está de volta. Nelson Nakamura comanda o programa de hoje e promete grandes emoções na pesca do rubalo. Essa aventura acontece no rio Jaguaribe, em Fortaleza, o maior custo de água do território cearense, com 610 quilômetros de extensão. Prepare-se, o Pesca Alternativa! Está no ar! Exigente e manhoso, o rubalo desafia pescadores. Aqui no Brasil, são encontradas cinco espécies, mas apenas duas carregam uma lesião de fãs, o Peva e o Flecha. E é atrás delas que o nosso pescador foca a pescaria. Agora é com você, Nelsinho! Bom dia, Michele! Bom dia, amigo pescador! Estou aqui com a Islã, gerente do Complexo Turístico Mirantes das Gamboas. Ô, Islã, a pescaria vai ser fora daqui do complexo, né? Isso, é uma área que faz parte do complexo, mas está a cerca de um quilômetro, um quilômetro e meio aqui do complexo. E lá a pescaria é garantida de rubá-la. Vamos lá, então? Vamos lá! Então vamos lá, Islã! Pessoal, eu estava conversando com o Kaislã. Eu vou começar com a Isca Curisco e com essa cor aqui, olha. Por quê? Por causa da cor da água aqui. Ela está meio barrenta, então tem que ter uma cor aqui que sobressaia um pouco nessa água meio sem nitidez. Vamos ver se dá certo aí. E o trabalho também da Isca é um pouquinho diferente. Na verdade, assim, é muito comum não pegar peixe nessa situação. Mas como aqui tem bastante peixe, eu acredito que vai pegar, tá? Então a minha opinião de cor de Isca é essa. O ponto de pesca é todo esse pedaço aqui, né, Islã? Isso, Islã. Eu vi outro peixe correndo ali, olha. Pessoal, eu estou meio apavorado. Vou arremessar logo aqui no meio. Deixar ele escafundar um pouquinho. Mas está bem turvado, hein, Islã? Tá, está um pouco sujo. Por causa da maré baixa, né? Vou deixar ele escafundar um pouquinho. Um trabalho mais devagar. Nossa! Rapaz, segundo arremesso. Pessoal, segundo arremesso. Já peguei. Olha ele aqui, olha. Estou estreando com um peva. E é o seguinte, aqui no Nordeste, peva é mais difícil do que o flecha, hein? Ah, não. É um... Pensei que era um peva, rapaz. É um flecha. Olha aí, olha. Pessoal, vou pegar pela boca esse peixe. Porque está dando condições, tá? Senão não dá para pegar pela boca, não. Ó, pegar firme. Na hora que juntar aqui, tem que ser bem firme aqui, ó. Olha aí, ó. Que estreia boa, hein? Ah, rapaz! Ó. Está vendo aqui? Olha aqui, ó. A Curisco 90. Essa isca é poderosa. Ó. Olha o robalho aqui, ó. Vamos lá, peixe. Seu lugar é na água, hein? Olha lá. Aê! Maravilha, hein, pessoal? Segundo arremesso. Vai sair um monte de peixe aqui. Tenho certeza. Deixa eu pegar a toalha aqui para enxugar a mão. Pessoal, olha quem está aqui, ó. Renan, meu filho. Né? Tomou de férias aí. Aí ele veio comigo. Veio o Vitor também. Veio a Valéria. Ó. Por isso que é o seguinte. É a única isca que tem ação de tweet bait, movimento errático, que afunda. Então, deixei afundar um pouquinho. Mas já estou com vontade de mudar de isca. Vamos ver se pegam. Eu estou com outras ideias aqui de isca. Deixa eu fazer um arremesso aqui nesse turbilhão de água. Nessa situação de água aqui, bem barrenta, a isca tem que passar na cara do peixe, viu? Se a isca não passar na cara do peixe, não vai pegar. Normalmente, estava acontecendo com a Islã, ele disse que normalmente a cor d'água não é assim não. É que a maré está muito baixa agora. A maré está baixa. E aí está puxando mais o final da vazante. Mas na hora que essa maré estiver cheia, aí vai começar a chegar água mais limpa. Talvez aí a pesca fique mais produtiva. É a minha opinião. Vamos ver. Bem devagar o trabalho da isca, viu? O peixe tem dificuldade de ver. Olha lá, vai pular. Esse é melhor, hein? Olha aí, olha. Opa! Eita! Nossa, vai! Outro flecha. Eita flecha! Vamos lá! Olha para onde ele correu ali, olha. Vem para cá, flecha. Vem para cá, flecha. Olha. Olha, bonitão, hein? Eita pescaria boa! Abre a boca aí. Vamos! Olha. Olha. Ei, olha. Coisa linda, bonitão. Olha. Bonito, hein? Aê! Aê! Olha a flecha. Fala para o seu amigo pegar lá o maiorzão pegando a minha isca, vai. Vamos lá? Calma. Calma. Calma aí. Olha lá. Liberdade. Deixa eu levar mais lá para a beirada d'água ali. Que aí eu paro de tirar o anzol do peixe sem o alicate, né? Pessoal, isso aqui, olha. É uma Borá 12. Está vendo? Dorso escuro. Lateral meio esbranquiçento. É a cor que eu acredito bastante nessa situação de água, tá? É igualzinha com o risco que eu estava usando agora a cor, né? Está vendo, olha. Tá? Bom, como eu acabei de falar, o trabalho é diferente. Vamos ver se com essas aqui, com essas aí que eu consigo pegar um peixe maior. Vamos ver. Na primeira. Na primeira. Acabei de botar a Borá 12, olha. Uhul! Esse malcriado é maior, hein? Qual a vantagem de uma isca de meia-água igual o Borá? É que no recolhimento ela trabalha mais movimento contínuo, né? O movimento é errático, mas é... Opa! Oi! Oi, o que você vai tomando de linha, ó. 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 Essa linha é a G-Soul da YGK. Uma linha nova. Uma linha nova que está chegando no Brasil. Olha lá. Peixe agora pegou, ó. Por favor da água aqui, vem mais rápido, ó. Esse é bom, hein? Esse agora é malcriado do grande, ó. Opa! Pra cá, rapaz. Olha o tamanho de se roubá-lo. Ai, pula aí, pula. Aí, isso! Já deu o espetáculo dele, ó. Olha só. Encharutou a isca. A gente fala de encharutar quando o peixe abocanha toda a isca. Olha o tamanho da Borá 12. É uma isca de 12 centímetros. Está inteirinha dentro da boca do peixe. Esse peixe, eu não posso pegar ele com a mão ali, não. Eu tenho que usar um alicate de contenção. Senão é perigoso... Espetar a garatéia no dedo. Né? Vai pular. Nossa! Olha! Nossa senhora! Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Olha! Pessoal, dá uma olhada aqui. Que coisa linda, ó. Não, eu não acredito, rapaz. Vai pegar uns robalos desse tamanho aqui, ó. Esse robalo aqui, ó, pessoal. Deve ter uns... Três quilos e meio, por aí, viu? Quando a gente fala que o peixe encharutou, ó. Onde é isca que vai parar? Dentro da goela do peixe, está vendo? Ó. Olha aí, ó. Ó. Ó o tamanho desse que ele conseguiu encharutar. Já pensou? Hein? Ó. De novo aqui, ó. Ei, bonitão! Hein? Tem que tomar cuidado porque... É cheio de lixo aqui na boca do robalo, micro-dentes, né? Aí, ó. Ó. Ei, bonitão! Tem uma coisa, né? O peixe aqui dentro da fazenda, ele tem uma grande vantagem. Ele está protegido, né? É... Estou conversando com a Islã. Aqui deveria ser só pesca e solte. Não deveria matar peixe daqui, não. Eles permitem que o pessoal venha pescar aqui e leve os peixes aí. Mas, na minha opinião, não deveria levar, não. Deveria soltar todos os peixes, deixar eles aqui protegidos. E tem outras espécies também, hein? Tem... Tem tarpon, tem pescada, né? Agora, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É... Quando eu falo de cor de água... É... Olha só uma coisa. Eu vou colocar isso aqui dentro d'água. Só pra vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, tá? É... Dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar isso aqui um pouquinho dentro d'água. Tá vendo, ó? Olha lá. Olha. A visibilidade pra gente, pra gente, é de uns 15 centímetros, 20 centímetros, tá? Por isso que tem que trabalhar a isca mais devagar e trabalhar mais, assim, mais reto. Né? Porque o peixe, ele tem que analisar a isca antes de pegar, tá? Se ele começa a fazer um movimento muito errático, ele não vai conseguir analisar, não vai pegar. Tá? Então o trabalho é diferente. No meu pé. Olha o tamanho do seu bala aqui, ó. Vai pular, vai pular. Pegou no meu pé aqui, ó. Vou pegar esse peixe aqui. Não pulo, hein? Pegou aqui no... Pegou, juro, pessoal. Pegou aqui, ó. A menos de um metro e meio. Ele engoliu a isca inteirinha. A isca tá inteirinha dentro da boca do peixe. Como é que pode, rapaz? Não, pra cá. Pra cá, moleque, hein? Pra cá, rapaz. Esse peixe pôs a isca inteirinha dentro da boca. Então eu não posso forçar, não. Se forçar, mesmo o fluocarbono da YGK vai puir. Vai puir e pode arrebentar. Então eu tô trabalhando aqui com muita calma, com muito cuidado. Que é pra não perder esse peixe aqui. Vem. Vem. Vem chegando. Vem chegando. E aí, pessoal? Eu preciso falar alguma coisa? Hein? Olha aqui, ó. Hã? Aonde foi parar a boradosa dentro da boca do peixe, ó. Tá vendo? Isso porque pegou do meu. Ela pegou menos de um metro e meio. Não dá pra acreditar. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Isso é um paraíso, viu? Vem. Pessoal, vale a pena vocês pegarem uns dias aí. E vir aqui pescar, roubá-lo. Porque, olha. Imagina isso aqui com água clara. Ó. Tirou facinho. Tá vendo? Quando ele engole a garateia. Aliás, a isca. A garateia machuca a guelra. E aí pode matar o peixe. Mas, pra mostrar pra vocês que não aconteceu nada com o peixe. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Não aconteceu nada. Tá tranquilo. O peixe tá assadinho. E agora... Ai. Nossa Senhora. Aí, isso. Olha lá. Ó. Olha só como é que ficou com esse robalo agora. O fluorocarbono da YGK. Toda ralada. Tá vendo, ó. Mas fluorocarbono é uma linha que aguenta mesmo. Aguenta abrasão. Mas, mesmo assim, ó. Eu tenho que eliminar esse pedaço. Que eu não posso ficar... Andando com o pneu careca, né. Andar com o pneu careca. Vai derrapar. Com certeza. E pescar a colinha puída vai perder o peixe. Eu vou eliminar esse pedaço aqui. Todo nó... É bom passar saliva antes de fechar, tá? Fechou. Com saliva. Escorregou bem. Prontinho. Tá vendo, ó. Olha aí. Recuperado aqui. Opa, tem um pedacinho machucado aqui. Não tem problema não. Tá vendo, ó. Até a parte... Esse aqui é onde bateu no corpo do peixe. Né. E ficou também ralado. Mas é muito pouco ralado. Não tem problema não. Mas aqui agora... Vou jogar de novo. Descostas. Pegou, Zaca. Pegou, pegou, pegou. Nossa. Eu senti esse peixe bater. Aí eu parei e trabalhei. Recolhi bem devagarinho. E senti ele pegar na isca. Aqui no meio ele pegou, ó. Olha o tamanho desse enrobalo aí. Não tô gostando. A linha tá passando ali pela guerra do peixe. Ali, olha lá. Assou o peixe. O peixe ficou de lado. Agora sim. Agora livrou. Agora sim. Agora tô tranquilo, ó. Tá vendo? Agora tô tranquilo. Olha lá. Vem. Vem, peixe. Vem. Vem. Olha lá. Vai, vai. Vai pra beirada. Vai. Olha lá. Nossa. Olha o tamanho desse animal aqui, ó. Olha aí. Ó. Que isso, rapaz. Olha aí. Ó. Vê se pode, rapaz. Como é que pode, rapaz do céu. Ó. Olha aí, ó. Moradoso, tá vendo? Vamos pra água, peixe? Ó. Pessoal. Manusear peixe em cima da vara é um negócio que não é aconselhável, não. Viu? Porque se o peixe escapar do alicate de contenção, aí ele pode cair em cima. Quando todo mundo fala aqui, o peixe corta, o robalo corta a linha fácil. Deixa eu chegar mais perto aqui, Zaca, pra poder mostrar mais de perto aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma navalha aqui, pessoal. Não é navalha, é uma serrilha aqui. Que quando o peixe briga, né. Imagina o pescador tá lá atrás, ele briga e vira assim, ó. Vira pra cá pra correr. A linha passa aqui, quebra na hora. Tá? Olha. Bonito, hein? Rapaz, magrelão também. Deixa eu voltar ali no meu lugar ali, ó. Que tá tudo aqui ajeitado. Zaca, desculpa, Zaca. Vou botar de novo dentro d'água aqui. Pessoal, que paraíso é esse, hein? Que paraíso é esse pra pegar e roubalo. Ó. Ó lá. Aqui é um paraíso, não é não? Caramba, vai ter... Nossa! Olha. Esse daqui é até menor, rapaz. Pô, eu tô falando com o Zaca ali, ó. E já pegou o peixe aqui, ó. Você nem quer o peixe, hein? É muito pequeno, rapaz. Olha, você vê? Eu desprezei, mas foi de brincadeira, pô. Eu falei que não queria ele, não. Falei que em Bertioga, eles dêem a festa, mas não é pra desprezer. Ele até ficou bravo e foi embora. Eu tava conversando aqui com o vigia daqui. Ele tava dizendo que na época de água limpa, aqui dá pra enxergar um monte de tarpon aqui, ó. Tá vendo? Tarpon de 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Ele vem parar aqui, ó. Na boca da turbina. Onde sai água aqui. E é engraçado, né? Por que que concentra tanto peixe nesse lugar? Na realidade é o seguinte. Aonde tá saindo água aqui, é onde a água fica bem oxigenada. E além de oxigenada, sai muito alimento pros peixes aqui. Porque a bomba suga a água lá de baixo, joga aqui em cima. E aí o peixe vem aqui em cima meio atordoado. Então, os peixes, o robalo, os tarpon, o pescado, vem tudo se alimentar aqui. Por isso que tem um monte de peixe nesse lugar. Agora, o bom do robalo é que o seguinte. Tem um momento, né? Na natureza, tem um momento do peixe se alimentar. Aí qual o momento? Quando a maré enche, quando a maré fica alto, o volume da água é maior. E aí, fica, a pressão da água é maior. Então é o momento de pescar. Quando a maré perde a força, aí não adianta pescar mais aí não. Aislã? Oi, Nelson. Eu sei que você gosta de pescar, que a gente tava conversando essa noite lá no Mirante das Gambôs. Eu vou tomar uma água, tomar um suco ali. Vai pescando aqui, quem sabe você pega um. Tá bom, obrigado. Pô, eu dei uma pausazinha aqui pra um suquinho, né? Que ninguém é de ferro. Zacarias também ficou cansado aí. Enquanto isso, já liberei pro Renan, Ricardo e o pessoal pescar ali. Aqui embaixo tá o Vitor, o Yudi, a Alessandra. Agora eu vou entrar aqui embaixo e vamos ver. Mas não pegou um peixe lá. Vamos lá, mostra lá. O Aislã, pessoal, é o gerente do complexo turístico Mirante das Gambôs. E ele é o grande incentivador da pesca aqui, viu? Vou trocar a disca agora. É o seguinte. Vocês estão reparando que essa cor aqui é a cor que deu certo. Tá vendo? Dorso cinza, né? Lateral esbranquicentra. E a barriga laranja. Por causa dessa cor de água. Vou tirar a boradosa. E vou colocar essa corisco 90. Essa isca aqui tá malhada, hein? Tudo já lixada de pegar o abalo. Vamos ver. Trocar de isca, trocar de movimento. A corisco é o seguinte. É uma isca sinca, né? Ela afunda. Então fiz o arremesso ali, tô deixando afundar. Agora tô aqui bem devagar. Vamos ver. Tô aqui devagar. Vamos ter que mudar o trabalho. Para ver como é que vai pegar nessa água turva. Que é um trabalho mais curtinho e mais provocante. Vamos ver. Assim, a isca tá balançando bastante. Mas deslocando pouco. Bateu, bateu, bateu. Nossa. Olha onde ele pegou aqui, ó. Olha, importante ficar quieto, né? Não pode fazer muita algazarra, não. Ele pegou aqui, ó. Do lado. Pegou do lado aqui, ó. Menos de dois metros, ó. Bonito, ó. Soltar um pouco de frição aqui. Agora, o que não dá para acreditar é pegar, pegar o abalo nessa água turva. Não dá para acreditar, viu? Que coisa bonita, viu? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Abre a boca. Ó. Olha aqui. Dá para encarar? Que bonito, hein, pessoal? Dá uma olhada aí, ó. Olha. Que coisa linda, ó. Opa, estou vendo parasita no rabo do peixe aqui. Vou ter que fazer a minha boa ação. Até porque ele me deu uma alegria muito grande. Né? Ó. Pessoal, dá uma olhada aqui no final da cauda do robalo aqui, ó. Tem parasita, tá vendo? Calma, tem que tirar, né? Tá bom, robalo? Né? Ele está olhando para ele e me dizendo se esse japonês já veio em algum lugar. Olha aqui onde está a garateia, ó. Garateia Kenzaki 4X. Ó, saiu facinho, facinho. Pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Isso daqui é um parasita. Tá vendo? Eu vou tirar esse parasita aqui e fazer a boa ação para esse peixe aqui, ó. Esse parasita, tá vendo, ó. Ele está comendo aqui a cauda do robalo. Ó. Tá vendo? Que coisa feia, né? Ó. Cheirando toda essa parasita. Deixa eu aproveitar aqui. Dá uma lavada. Ó, saiu, viu? Ei, robalo, tá vendo? Você pelo menos já ganhou um. Ganhou um presente, né? Ó. Tá emoção grande que você dá para nós, pescadores, hein, robalo? Ó. Ixi, Maria. Rapaz, mas é bonito, né? Pessoal, a gente fala tanto que o robalo pui a linha, pui a linha. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui com que parte que ele pui a linha. Ó. O robalo é o seguinte, já é um... Aparentemente, ele é banguelo, tá? Mas aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? São micro-dentes, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Tudo micro-dentes, tá vendo? Aqui, a parte de cima aqui, ó. Tá vendo esse beijo aqui, ó. É tudo de micro-dentes, tá vendo? Eu tô passando o dedo aqui. Parece lixa, né? Então, quando engole a isca, a linha começa a roçar aqui nesse micro-dentes e acaba puindo e muitas vezes até rebenta a linha, né? Mas, ó, vamos lá. Vamos soltar ele, ó lá. Que beleza, hein, pessoal? Vamos lá. Aí, pegou. É bom, é bom. É o que eu queria, ó lá, ó lá. Nossa! Nossa, mas eu tava praticamente recolhendo a isca, ó. E esse aqui cresceu mais. Nossa! Olha, pessoal, isso aqui talvez seja o que eu tava esperando, hein? Ó! É bom. Olha aqui a vara, ó. Essa vara é uma crucial de 17 libras, mas ela é bem rígida porque é uma extra-fast, né? Extra-rápido. Olha o tamanho do robalo, rapaz! Olha, 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 olha. E toma a linha, ó. E vai, ó. Ó. Eita, rapaz do céu. Pessoal, tô aqui no paraíso. Eu sou o maior suspeito pra falar sobre esse peixe porque é o peixe de minha preferência, mas juro por Deus, eu estou no paraíso da pesca de robalo. Ó. Ó, ele vai subir o barranco, não é possível. Ó lá. Foi lá pro outro lado, ó. Já correu lá pra baixo, ele rodou toda essa frente aqui, ó. Tá lá no outro lado, no remanso. E é robalo porque ele já deu, mostrou as costas, senão eu ia falar que é outro peixe. Olha o tamanho do rebojo que ele fez lá embaixo. Grande, pessoal. O robalo aí pra... Olha, eu vou chutar, hein? Mais de 7 quilos. Qual a diferença do robalo e do tucunaré? Vai, porque o tucunaré, tô pegando o tucunaré como exemplo, é o tucunaré, a explosão dele, e pra escapou uma garateia. Escapou uma garateia, ó. Aí ele foi embora de novo, ó. Ó. O tucunaré, a explosão dele na superfície é incomparável com o robalo. Mas a briga do robalo, se eu ficar com ele 15 minutos, 20 minutos, é o tempo todo de briga. E o tucunaré, ele tem menos força, aliás, menos fôlego. Ele não fica tanto tempo brigando, não. O tucunaré corre duas, três vezes, ali toma linha, aí depois ele já se entrega. Grande, peixe grande. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. O robalão lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, pessoal. Você não acredita o que eu vi. Juro por Deus, juro por Deus. Eu vi esse robalão rebojar ali, mas o meu tá aqui. O meu é maior do que aquele lá. Você sabe o que aconteceu? Ele pegou um peixe pra comer, e o peixe é muito grande, acho que ele engasgou, ele não aguentou, foi lá e cuspiu. E o Zacarias pegou essa cena. Ó, Zacarias, você é demais, hein, meu? Vamos mostrar de novo essa cena aqui. Vamos mostrar, olha lá. Tá vendo? Aquele peixinho que saiu do lado, aquele peixinho que tentou comer, tava engasgado, ele pegou e cuspiu, né? Rapaz, olha só, que coisa. Agora, esse daqui que tá na minha linha, eu falo uma coisa pra você. É duas vezes maior do que aquele que pulou ali, ó. Ó, ó. As costas dele de fora ali, ó. Ó, ó, olha lá. Eita, rapaz, esse não é robalho, esse é um tubarão, olha o tamanho dele. Vem pra cá, rapaz, olha. Vem pra cá, não tô gostando dessa corrida aí, não. Não tô gostando dessa corrida aí, não. Pessoal, olha o tempo que eu tô brigando com esse peixe aqui, e ele não se cansa. Robala é isso, tá? Robala é isso mesmo. É muito valente, briguento, força, uma força descomunal. Ó. Ah, Islã, tá cansado já de tanto assistir isso, né Islã? Daqui a pouco eu vou botar vocês pra pescar, tá bom? Hehehehe. Ó o Renan, o Renan tá lá do outro lado. Hoje ele é o fotógrafo, né? Ó. Nossa Senhora. É muito grande, rapaz. É muito grande esse robalo. Deixa eu até cobrir a balança aqui, pra não pegar sol direto, senão balança digital, né, tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que é equipamento eletrônico, digital, tem que tomar muito cuidado, que é, é bem delicado, ó. E vai tomando linha de novo, ó. Nossa, não acredito numa coisa dessa. Não acredito, ó. Briga aqui é mano a mano. Ele só vai... Olha lá, olha lá. Ó. Quem sabe agora eu consigo trazer ele pra beirada aqui. Vitor, vem me ajudar aqui com alicate de contenção. Não, pra lá não. Aqui, pessoal, a água roda sentido a turbina ali, ó. E aí favorece ele. Não, pra cá, pra cá. Ele já tá cansadão. Ajuda aqui, Vitor, ajuda aqui. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha o tamanho desse animal. Ó. Nossa Senhora. Vai, olha esse conselho. Cuidado, cuidado da boca dele. Vocês não vão acreditar, pessoal. Aislan, dá pra segurar a vara aqui, por favor? Pode, pode ir, Vitor. Pode ir, pode ir. Pode ir aqui, tá com... A garaté tá fora. Pode ir, pode ir. Vou levantar ele. Pessoal, olha aqui. Olha o tamanho desse robalo. Ô, rapaz! Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse animal aqui. Olha aí. Pode tirar o alicate, Vitor. Ó. Pessoal, dá só uma olhada aqui, ó. Olha só. Como é que pegou a garaté nele, ó. A garaté no Aborá 12. Ó. Pessoal, 40 minutos brigando com esse peixe aqui, ó. 40 minutos. Dá uma olhada, ó. Aí. É brincadeira? Meu Deus do céu. Cansado de brigar com o peixe. Agora cansado de levantar ele. Dá uma olhada aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Esse peixe não pode ficar muito tempo fora d'água, não, hein. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Vou querer o alicate, Vitor. Quero. Pessoal, vou tirar aqui a Aborá 12 aqui do peixe. Ó. Olha só. Que isso, hein. Ó. Olha aqui, ó. Essa é a isca que eu falo a coisa pra vocês, hein. Tá aprovado que pega, não? Hein? Agora vamos pesar esse peixe aqui com uma balança digital. Que é o mais preciso. Quantos quilos, Senão? 11,4. Pessoal, 11,4. Dá pra encarar ou não? Hein? Pode vir aqui. Que esse peixe vai continuar aqui. E tem muito mais robalão desse tamanho, ó. Olha, ó. Ele vai só recuperar um pouquinho e já vai embora, tá? Se você quiser vir pescar aqui, tem chance de pegar esse robalão. Ó. Deixa ele virar pra cima aqui, ó. Ó. Já tá bom, já, ó. Ó. Ó lá. Ei, maravilha, hein. Meu Deus do céu. Pessoal, dá pra imaginar que aqui tem um robalo desse tamanho aqui que eu sou um cara de sorte, não sou não? O que é 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 o que